O que que a gente vai fazer hoje? É que você vai fazer um vídeo, né cara? Não precisa? Precisa Então, eu fui na academia agora E aí eu vou levar a Lívia até ali E já volto Se você depois quiser fazer um vídeo Já faz Pode ser? Vou Tá bom Você tá sentindo dor no peito? O que, vô? No peito? É O que? O vô? É assim mesmo Certeza? É É normal? Fica quieto É de ver isso É de ver isso? É Daqui a pouco passa Passa Tudo bem, então, vovô Maravilha Vai todo dia É? Todo dia? É Todo dia? Mas pouquinho Por quê? Por quê? Por quê? Não, não, não A avó A avó falou assim A avó falou Olha Caio Eu tô muito feliz Em ver o vovô bem Sabe? Parece 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 Que ela não gosta de você Tudo parece Mas pra mim Ali Ela Ela fraqueja O coração amolece A véia É apaixonada Em você É Poder Descer O pau Ela não Você acha? Vai Não desce o pau Não Para Caio Para Caio Por favor Eu vou chamar a ambulância O pronto socorro Deixa eu dar uma ligada Para o pronto socorro Está chamando Rapidinho Já está chamando O pronto socorro Para a gente olhar o seu coração Você para com isso Que você ganha mais Tá bom Parece que você melhorou Para com isso aí Que você ganha mais Tá tudo bem É hoje É hoje Um milhão de reais Na sua conta Para participar Pessoal É só clicar no link Do nosso perfil Tryller h Trê gesehen